Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem. Gente, meu rosto acordou todo oleoso, tá com a pomada, tô feia, capenga, coxa, manca, anêmica, tudo que você achar eu tô. Mas enfim, vou ir lavar meu rosto, vou levantar que hoje tem cuto! Enfim, eu vou gravar pra vocês o meu fim de semana, ou vou tentar. E é isso, gente. Minha pele tá melhorando, hein? Pega essa! Enfim, é isso. E hoje eu não tô escalada pra cantar. Então, hoje eu tô mais tranquila porque eu posso chegar mais tarde. Se ergam montanhas, se abaixam, ovales, se ergam... Pessoal, eu tinha falado pra vocês que nós tivemos que tirar um pouco da minha gengiva, né? Pra terminar o processo desse dente. E aí, hoje começou a dar um cômodozinho, sabe? Então, eu espero que não dou, mas tá incomodando um tiquinho, sabe? Agora eu vou fazer as minhas unhas da mão que tão horrível, gente, olha. Meu Deus! As minhas unhas... Ai, eu me sinto péssima com as minhas unhas desse jeito. E agora eu tô almoçando. Tropeirinho, eu gosto. E... É isso. Daqui a pouco eu vou lavar meu cabelo. Tá um clima chuvoso aqui, então tudo me desanima. Então, hoje eu vou passar o dia todo deitada. Depois eu lavar meu cabelo. Porque mais tarde eu tenho culto. E, gente, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer um cachorro quente. Juro. Juro, juro, juro. É, gente! Calma, calma, calma. Eu tô gravando o vlog. Gente, nós estamos aqui no pós-culto. E aí nós pedimos peixe. Heee! Tem outro ali. Ah! De boca cheia, que tipo... Tô aqui deitada, quietinha. E eles, bem... Olha! Bando de passar fome, todo mundo. Eu, mandando pra fazer as duas. Eu, filhão. Tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Olha! Tá ficando maluco. Tem que rodar! Olha! Som, sai. Em amor, que ruge ao leão. Em que a terra estremeja. Leão estremeja, né? Na mão, você tá achando igual um leão. Não! Não! Uma coisa sem. Uma coisa sem. Não, não, não. Não, não. Vai, só vem. Minhas lápores. Nossa, você gosta com a tela. Pode ser. Só estou esperando o balu dos teus. É só bater que eu vou abrir pra você É só bater que eu vou abrir pra você Eu já coloquei as minhas vestes brancas E só te esperando Vamos dançar, já estamos pela nada Eu vou noivo esperado Eu vou noivo acasar Bom dia gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? São 8 horas da manhã Era pra mim estar na igreja que vai ter ensaio pro louvor são E aí eu simplesmente tô em casa ainda Mas eu tava me arrumando Nessa noite eu dormi o total de 3 horas Então eu tô indo pra igreja Só pela graça do Senhor Jesus Vou mostrar pra vocês o meu look E eu tô indo de chinelo Porque tô com preguiça de calçar tênis Mas é isso Tô indo lá pro ensaio E eu queria estar deitado dormindo Né? Né? Gente, o quarto tá todo bagunçado O fim de semana aqui É assim Meu quarto só fica bagunçado Enfim, gente Tô indo agora Olha o tanto que meu cabelo cresceu Né? Mas enfim Tô indo Beijos E quando eu chegar Eu vou dormir, gente A tarde toda hoje Bebam água Gente, minha... Minha voz hoje tá péssima De tanto que eu gritei ontem com a Cristina Misericórdia Sério Eu vou fazer um arrume-se comigo pro culto E aí eu vou ir hoje com esse body A minha calça que eu usei pra ir pro ensaio também E o meu tênis Tá bom? Então... É isso Vou mostrar pra vocês o perfume, desodorante, creme de pele Que eu vou usar também Ó, de hidratante eu vou usar esse daqui da Avon Perfume Eu quero esse daqui porque ele não é tão doce Hoje eu não tô com cabeça pra perfume doce Esse desodorante Esse desodorante De acessórios que eu tô pensando usar o meu relógio de sempre Essas argolas aqui de prata E esse colar aqui de prata Tá bom? Então... Vai ser assim o meu look Eu espero que dê certo Eu tô usando essa touca aqui ó Pra segurar o meu cabelo E ela é muito boa Só que eu não sei o nome dela Mas ela segura muito o cabelo E deixa o cabelo super conservado, sabe? Eu não vou mostrar eu sem a touca Assim, de rosto Porque eu fico muito feia, né? Né, amigas? Convenhamos E aí... Eu tô gostando bastante dessa, olha Ela prende muito bem Bom, gente Agora vamos começar a arrumação O ângulo tá meio ruim Mas... É isso que nós temos pra hoje Vou começar limpando a minha pele Maquiagem básica de hoje Provavelmente hoje eu vou chorar Então... Nada muito elaborado, sabe? Uma maquiagem propício Pra quem vai chorar Tô pronta O look ficou assim Com meu tênizinho Maquiagem assim Não vou acender a luz pra vocês verem Que eu tô atrasada também Tá? Então... Fiz a minha boca também É isso O que nós temos pra hoje E bora pro culto Beijos